Bem, pessoal, então a gente já sabe representar um sistema de equações lineares de uma forma matricial. Agora a gente vai aprender um ponto importante que é a multiplicação de matrizes. Para aprender a multiplicação de matrizes e compreender também, vamos dar três exemplos, ok? A gente vai fazer uma multiplicação de matrizes entre um vetor linha e um vetor coluna, entre uma matriz e um vetor coluna e entre um vetor linha e uma matriz, certo? Bom, um vetor coluna a gente já conhece, né? Vamos colocar aqui um exemplo de um vetor coluna B, ok? Igual a, por exemplo, 1, 2, 1, certo? Bom, esse vetor coluna B é uma matriz de apenas uma coluna. Então o tamanho desse vetor coluna aqui, dessa nossa matriz é qual? São três linhas por uma coluna, ok? E o vetor linha, o que seria? É uma matriz de apenas uma linha. Vamos colocar aqui um exemplo? Vamos supor aqui o vetor linha A. Vamos atribuir aqui alguns valores. Vamos supor 1, 3 e 1, ok? Então qual é o tamanho desse meu vetor linha A? Vai ser um vetor linha 1 por 3. Ou seja, uma linha por três colunas, certo? Bem, então o nosso interesse aqui é efetuar a multiplicação de A, um vetor linha, por um vetor coluna, certo? Que vai ser igual a uma outra matriz. Bem, mas para a gente efetuar essa multiplicação, o primeiro passo é saber se o número de colunas da minha primeira matriz aqui, A, é igual, corresponde ao número de linhas da minha matriz B. Isso é o que a gente vai verificar aqui. Quantas linhas a gente tem na matriz B, no vetor coluna B? Três linhas. E quantas colunas no meu vetor linha? Três colunas, certo? Então se o número de colunas de A corresponde ao número de linhas de B, é possível fazer a multiplicação. Bom, e nisso a gente já sabe também qual vai ser o tamanho da matriz C. Vai ser uma matriz 1 por 1. Ou seja, a matriz C, ela vai ter o mesmo número de linhas da matriz A e vai ter o mesmo número de colunas da matriz B. Ok? Então também vai ser uma matriz especial que possui apenas um único valor. Vamos então efetuar a multiplicação juntos? Então aqui está o meu vetor linha A. Um, três, um. Ok? E o meu vetor linha B. É aqui representado. Um, dois, um. Vou subir um pouco a folha. Certo? Aqui. Pronto. Isso vai ser igual ao quê? A gente já sabe que vai ser um único valor, né? Vamos colocar aqui. Vamos fazer essa operação. Então, esse valor aqui vai corresponder ao quê? A1 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 1. Correto? Isso é igual ao quê? 1 vezes 1, mais 6, mais 1. 8. Certo? Então, essa aqui é a minha matriz 1 por 1 com valor 8. Ok. Agora vamos fazer um exemplo de multiplicação de uma matriz por um vetor coluna. Ok? Então, vamos colocar aqui como exemplo a matriz A. A matriz 2 por 2, tá? 1, 2, 3, 1. Então, seu tamanho é 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. E um vetor coluna X. Então, o tamanho dele é 2 por 1, né? 2 linhas, 1 coluna. Então, agora eu quero efetuar a multiplicação dessa matriz A pelo meu vetor coluna X. Que vai ser igual a uma matriz D, por exemplo. Então, qual é o primeiro passo? Verificar se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de X. Ok? Corresponde, não corresponde? Então, também a gente já sabe qual é o tamanho de D, né? Da matriz resultante dessa multiplicação. Qual é o tamanho? 2 linhas, que corresponde a de A, por 1 coluna. Ou seja, a multiplicação de uma matriz por um vetor coluna sempre será igual a um vetor coluna também. Ok? Então, vamos efetuar essa multiplicação? Temos, então, a matriz A. vezes o vetor coluna, 2, 4, que vai ser igual. Qual é o meu primeiro elemento aqui? Vai ser 1, vezes 2, mais 2, vezes 4. E aqui embaixo a gente vai ter 3, vezes 2, mais 1, vezes 4. Certo? Ok. Então, isso é igual a o quê? 2 mais 1, 2, 4 vezes 2, 8, 10. Primeiro termo. E o segundo? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4, 10 também. Ok? Então, esse aqui é o meu vetor de solução, né? 10, 10, 10. Minha matriz resultante da multiplicação. Bem, visto o procedimento de multiplicação e o resultado, agora é interessante a gente fazer uma interpretação do que aconteceu. Vou subir a folha, tá? Vamos deixar aqui. Ok. Bom. Chegamos a esse seguinte resultado. Aqui, eu quero alertar para um detalhe. Vamos reparar esse fator 2 aqui, tá? Esse elemento 2. Vocês não concordam comigo que ele está aqui, né? E aqui. Porque a gente faz a multiplicação desse termo com esse, para depois somar esse com esse, não é? E a mesma coisa se repete aqui. A gente multiplica o 3 pelo 2 aqui, para depois somar esse com esse termo aqui, né? Então, vamos lá. A gente não percebeu, então, o 2 e o 2 está aqui. E ele multiplica o termo 2, justamente o quê? A primeira coluna da matriz A, certo? Então, a gente pode representar, então, da seguinte forma. 2, ok? Que multiplica aqui a primeira coluna. 2, mais... Agora, reparem o termo 4. Termo 4. Que está aqui, né? Esse termo 4 aqui. Ok? Ele está aqui. E está aqui. E reparem, nessa multiplicação de uma matriz por um vetor coluna, o 4 está justamente multiplicando a segunda coluna da matriz. Ok? Então, a gente tem a seguinte representação. Mais 4, que multiplica aqui a segunda coluna. 2, 1. Que é igual a 10, 10. Certo? Ou seja, disso aí, o que acontece? O que é possível concluir? Que o resultado da multiplicação de uma matriz por um vetor coluna, por um vetor, vai ser a combinação das colunas da matriz. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem 2 vezes a primeira coluna da matriz A, mais 4 vezes a segunda coluna da matriz A. O que corresponde a uma combinação linear. Como é um vetor coluna?